O que o coelhinho da Páscoa trouxe nesse vídeo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um videozinho muito, muito, muito legal. Eu e algumas amigas estamos participando de um projeto, né? Esse projeto foi criado pela minha amiga Silvia Marques. Ela teve essa ideia super legal, né? Aproveitando esse clima de Páscoa. Então nós se reunimos e cada um de nós vamos fazer um vídeo com alguma ideia para Páscoa. Ou faça você mesmo, alguma receitinha, alguma comprinha legal para Páscoa para dar de dica para vocês. E o link de todos os meninos que estão participando desse projeto eu vou deixar aqui no bloco de informações, tá bom? E espero que vocês gostem, que vocês consigam aproveitar algumas dicas, tá bom? Eu, como vocês sabem, eu adoro fazer vídeos de passo a passo, reutilizar materiais e eu vou fazer... Sabe o que? Tã-nã-nã-nã! Ó, já vim até preparada de coelhinha. Eu vou fazer essa latinha, tá vendo? Linda, charmosa, feita com lata de leite. Isso mesmo! Então, olha, você pode fazer ela nessa versão super charmosa menininha ou na versão para menininhos. Olha que charme! Gostou? Olha isso, gente! Que delícia! Muito linda, né? Bem, então se vocês querem aprender a fazer esse passo a passo, continue assistindo o vídeo, tá bom? Então, para fazer a latinha do coelhinho, você vai pegar a sua lata de leite, né? Você vai medir a altura dela e aqui o comprimento, né? E vai passar para o EVA branco. Eu sempre utilizo essa linha aqui como uma base, né? Aí eu passo a cola quente, colo o meu EVA, tá vendo? Venho fazendo a volta. Ela vai ficar bem certinha aqui, olha, tá vendo? Aí eu passo de novo cola quente. E colo. Para tampar o fundo, eu usei como molde a tampa. Aí eu fiz dois... Dois círculos, olha. Só que esse aqui, para colocar aqui no fundo da lata, eu medi na tampa. Só que quando eu recortei, eu cortei um pouquinho menor só, para poder encaixar aqui certinho. Porque se eu... O molde da tampa certinho, fica um pouco maior. Tá vendo? Então, eu cortei um pouquinho para dentro só. Usei como base a tampa, né? O molde, mas eu cortei aqui. Aí a gente cola o fundo. Deixa eu ir colando aos pouquinhos, na cola seca. E para fazer o rabinho, como que nós vamos fazer? Você vai pegar uma tira de EVA, no tamanho aqui de comprimento tem 15 centímetros, e de altura tem 7 centímetros, tá? Você vai pegar e vai passar cola aqui nessa ponta, ó. Tá vendo? E vai dobrar ao meio. Ó. Aí você vai vir com a tesoura... E vai picotar assim até... Mas não chega até o final não, tá? Quase até o final, ó. Depois que você cortou tudo, ó, tá vendo? Você vai vir, vai passar um pouquinho de cola aqui no começo. E vai começar a enrolar, ó. Aí vai passando cola. E vai enrolando. Rabinho do nosso coelhinho, pronto. Aí você vai passar cola aqui. E vai colar bem no meio. Rabinho já está pronto. Tá vendo? Aí nós fizemos o outro molde, né, pra tampa. Aí antes da gente colar, você vai lá na... No Google, né? E escolhe uma orelhinha de coelho que você quiser. Eu coloquei molde de coelho de... Molde de coelho. Eu coloquei molde de orelha de coelho. Aí apareceu vários modelinhos. Eu gostei mais dessa, né? Imprimi, né? Que ficasse legal aqui. Tá vendo? Aí eu passei... Pro EVA. Tá vendo? Aí antes de colar o... O círculo, eu vou vir aqui, ó. Vou passar cola aqui na tampa. E vou colar a minha orelhinha antes. Tá vendo? Agora, eu venho colando o círculo por cima. Ó. Ó, tá vendo? Já tá todo coladinho. Aí as orelhinhas têm esses detalhezinhos. Eu passei, peguei um papel, passei, né? O meu molde, ó. Tá vendo? Peguei o moldezinho. Se a sua orelha tiver esses detalhezinhos, você faz, né? Aí eu passei pro EVA, olha. Tá vendo? Eu escolhi o vermelho, né? Aí você escolhe a cor que você desejar, né? Azul, verde. Aí a gente passa cola. E vai colar o detalhezinho, olha. Na primeira orelhinha. E aqui, ó. Tá vendo? Que gracinha. Os olhinhos, eu desenhei a mão mesmo, né? Um meio ovalzinho, tá vendo? Fiz os dois olhinhos. Aí eu pego, passo um pouquinho de cola. Né? Veja onde um lugarzinho que vai ficar legal o olhinho. E cola. Agora o outro. Ó lá. O narizinho, eu fiz no EVA vermelho, em forma de coraçãozinho, tá? Mas aí você pode fazer um circulozinho, tá? Um triangulozinho. Aí eu colo aqui embaixo, ó. Já tá a carinha. Pra fazer o roxinho, eu pego essas canetas, né? Permanente, assim, canetinha. Aí você pega, eu fiz a boquinha, eu fiz assim, olha. Eu puxei um risquinho, né? Assim. E fiz uma bolinha no final. Entendeu? Você pode fazer, ó, em sobrancelhinhas dele, ó. Sobrancelha, ó. Os cílios dela. Tá vendo? Que gracinha. Aí você pode, né? Fazer assim. Ou você pode também fazer... Se for pra um menininho, você acha que esse aqui tá mais feminino, você pode fazer assim, olha. Eu fiz verdinho, aí eu coloquei o olhinho, coloquei um circulozinho verde, e fiz a boquinha assim, ó. Fiz um risquinho aqui, e uma meia voltinha pra cá. Tá vendo? Não fiz os cílios dele, não. Eu já deixei assim. Olha que gracinha. Como que eu fiz as patinhas, meninas? Né? Essas patinhas aqui, olha. Como que eu usei de molde, olha. Eu peguei esses copinhos de remédio, tá vendo? Fiz um círculo aqui, tá? Fiz, olha. Tá vendo? Depois pra fazer esse aqui, eu usei a tampinha de esmalte, olha, essa redondinha. Tá vendo? Aí eu fiz três circulozinho. Depois eu fui e recortei um pouquinho maior só, do que o molde. Passei pro EVA, tá vendo? O molde. Branquinho. Aí eu peguei o copinho, em vez de usar esse lado que eu usei lá, né, no molde, eu usei o outro lado, e fiz o circulozinho vermelho, tá vendo? E eu usei esse mesmo molde do esmalte, pra fazer três círculos menorzinhos. Aí você vai fazer quatro patinhas dessa, né? Iguais. Aí a gente vai colar o círculo vermelho. Aqui, ó. Tá vendo? E vai colar as três bolinhas aqui, ó, na frente. Olha lá. Aí você vai fazer quatro patinhas dessa, ó. Eu vou colar as patinhas pra ficar viradinhas assim, ó. Pra quando virar. Tá vendo? Aí eu venho, eu passo um pouquinho de cola aqui, ó. Cola a minha patinha na meia viradinha, né? Eu uso como base essa linha aqui que já ficou. Passo mais um pouquinho de cola. Colo a minha outra patinha. Aqui na frente, olha, também passo. Só que eu deixo ela um pouquinho pra frente, olha. Tá vendo? Aqui, as patinhas meios pra frente. Pra quando ele ficar deitadinho, olha. Ficar aparecendo aqui. Passo mais um pouquinho. Só cuidado pra você não colar muito aqui. Pra depois, ah, não ter dificuldade em fechar a tampa, tá? Aí, ó. Tá aqui as quatro patinhas. Ó. Aí a sua latinha vai ficar certinha. E se for uma menininha, que nem... Você pode colocar um lacinho, tá vendo? Com uma meia pérola. Aí você usa a sua imaginação. Decora, vai decorando. E olha como ficou o nosso resultado final. Uma gracinha, né? Aí é só você rechear com bombom, chocolates, balas. Várias guloseimas deliciosas. Deliciosas pra dar de presentear as crianças nessa nossa Páscoa deliciosa, tá bom? Bem, esse foi o meu passo a passo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de ir lá conferir o videozinho das meninas que estão participando desse projeto. O link delas, de todas elas, estão aqui no box de informação, tá bom? Não se esqueçam de ir lá curtir a nossa fanpage, de avaliar o video, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Um super beijo em cada uma de vocês e até o próximo video. Tchau!